Bota esses médios pra falar, Jorginho! Se liga! Se liga! Aí pá! Vim do trem no volume, mas Aí pá! O meu médio tá alterado Aí pá! Vá que aguenta a pressão Eu tô falando em bola e não fica rajando não Aí pá! Vim do trem no volume, mas Aí pá! O meu médio tá alterado Aí pá! Aqui aguenta a pressão Eu tô falando em bola e não fica rajando não Uh! 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 Bota pra descer, Jorginho! Música nova, não será que é favor? Jorginho! Fernando Cidê Olha que cheguei, não aperta a lotada de paredão E de todo jeito e também Pesquita, competição Toca na banquinha rocha Popseta mesmo Aqui pá! Eu disse, eu vou ganhar um giro Botei meu paredão Na iluminação Não cheguei com esse pai Botei meu paredão Com a caixa na clara e a sabona arrastada Que tá na moda é o vento e que que maltrada Aí pá! Vim do trem no volume, mas Aí pá! O meu médio tá alterado Aí pá! Vá que aguenta a pressão Eu tô falando de bola e não fica rajando não Aí pá! Vim do trem no volume, mas Aí pá! O meu médio tá alterado Aí pá! Aqui aguenta a pressão Eu tô falando de bola e não fica rajando não Aí pá! Vim do trem no volume, mas O meu médio tá alterado Aqui aguenta a pressão A bolsa acessora Olha que aí pá! Vim do trem no volume, mas Aí pá! O meu médio tá alterado Aí pá! Aqui aguenta a pressão Eu tô falando de bola e não fica rajando não Aí pá! Vim do trem no volume, mas Aí pá! O meu médio tá alterado Aí pá! Aqui aguenta a pressão Eu tô falando de bola e não fica rajando não Uh! Pô! 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 Pra minha mulher, deu em mim, nós raparigas Bora, Patrick, PK, Moral de São Paulo Neto Oliveira, da Clube Music Bora, Síria, entretenimento de São Paulo Bora, bota E deu foi briga, e deu foi briga Pra minha mulher, deu em mim, nós raparigas Deu foi briga, deu foi briga Pra minha mulher, deu em mim Deu foi briga, e deu foi briga Pra minha mulher, em mim, nós raparigas Bruno Souza Toca, José, indo pra ele, eu vou Rosero, bota a Quinti Fernando Cibir Bora, meu patrão, Cícero, dá oi Bora, Estela, Sá, meu patrão, Júlio Bora, Leandro de Guartulo Chegou, se importar, também tá aí, de horário E Danilo, Sô, de Aragatim, também tá aí Jogarimara FM, botando o Quinti Bora, Diego, o som de morada nova Ouro, será que é forró na vaquejada aí? Bora, meu patrão, é de mamãe Bora, Carimbraga Bora, botar, valeu certinho Fernando Cibir Interior Fazenda na praia, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Eu, lá do sertão, pra fazer diferente Cala de amor, sou Matute Vi na fazenda de Cavaco, na cidade de Jaguar Sou do sertão e vou cantar Matute inteligente, Matute inteligente Valha, cerou-se, gostoso e na cama Matute inteligente, Matute Valha, cerou-se, gostoso e na cama Valha, Matute inteligente, Matute inteligente Verou-se, gostoso e na cama, botando o Quinti Matute inteligente, Matute Verou-se, gostoso e na cama, botando o Quinti Barra, Casa Branca, show Caminhão, pós-pessoa, louco de CD Paredão, mano, e o moço, voltando o Quinti Caminhão, nervosinho, paredão, já Interior Fazenda na vasa, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Venho lá do setor, pra fazer diferente Cala de amor, sou Matute inteligente Gala de amor, fazenda na vasa, uma cobertura Tenho cara de besta, mas ninguém me segura Venho lá do setor, pra fazer diferente Cala de amor, sou Matute Na fazenda de cavalo, cidade de Jaguar Sou do setor, me vou cantar Matute inteligente, Matute inteligente Verou-se, gostoso e na cama, botando o Quinti Matute inteligente, Matute Vale a cheiroso e gostoso e na cama Vale a Matute inteligente, Matute inteligente Verou-se, gostoso e na cama, botando o Quinti Matute inteligente Cheiroso e gostoso e na cama, botando o Quinti Cláudio Júli новo Será que é favor? Repertório no Paredão do pop José do Palio, porrozeiro, bota kit Fernando Cidere Olha, matou o Tinteligente, matou o Tinteligente Cheirou-se gostoso e na cama botando o kit Matou o Tinteligente, matou Cheirou-se gostoso e na cama Olha, matou o Tinteligente, matou E a galera dançando em que no quê? Olha, matou o Tinteligente, matou Olha, cheirou-se gostoso Calma, botando o quê? Pedro Motopeça, já chou? Bora, Cici Moto Rede Amigo de Portão também tá aí Gosta, Mimos Cláudio, Ney, Juliano e Sérgio, é favor Bora, Membre, Serafriã Jordi Bora, Mundo Souza Aí é o rei da mídia Depois que ela me deixou Rudei o meu comportamento Não boto mais os pés em casa Nem sei mais o que é sentimento Por causa dela eu comecei a viver Por causa dela eu comecei a beber E hoje eu vou ligar pra ela Só pra agradecer Porque agora eu tô solteiro Cachaceiro e mulherengo Eu tô bebendo mais Vim amando mesmo Peguei a amiga dela e ela ficou sabendo Eu tô bebendo mais Vim amando Olha que agora eu tô solteiro Cachaceiro e mulherengo Eu tô bebendo mais Vim amando Peguei a amiga dela e ela ficou sabendo Eu tô bebendo mais Vim amando Bora meu patrão Berita Ágilis Estudo em beleza e nesse Comprei a chão Peguei a moral Insisto em divulgações Fernanda Cidê Depois que ela me deixou Quem? Fudei o meu comportamento Não boto mais os pés em casa Não sei mais o que é sentimento Por causa dela eu comecei a beber Por causa dela eu comecei a se ligar E hoje eu vou ligar pra ela Só pra agradecer Porque agora eu tô solteiro Cachaceiro e mulherengo Eu tô bebendo mais Vim amando Peguei a amiga dela e ela ficou sabendo Eu tô bebendo mais É que agora eu tô solteiro Cachaceiro e mulherengo Eu tô bebendo mais Vim amando Peguei a amiga dela e ela ficou sabendo Eu tô bebendo mais Vim amando Faredão, clima do lado de São Paulo Alô, tarô, rei, vestou Caralho de Esquaredão O dono do bar e Adel de Santo André também tá aí Bora pertinho das bolsas Bora botar essa galera pra dançar forró Fernando Cider Bora reciclo a gente Bora reciclo a gente Vou dar padeira Estou comigo a lotação Paraíso, lanche, chão Certa, caverna, usar a gatinho O dono do bar já tá quase fechando Meus amigos sabem que foram embora E eu aqui Com tanta esperança Ela me liguei pra acabar com o meu sofrer Só assim meu coração Volta a bater tranquilo A vida que eu tô levando Não desejo a ninguém E noite e dia vai Esquecer não consigo Meu orgulho é melhor que o dela Se liga Já virou rotina Eu liga E quando eu liguei Ela não atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Bola meu patrão Zico Divina Márcia Jô E C&C Refrigerações Jô Bola meu parceiro Bahia da Montana Bola Paredão J.R. Jô Vai lá com o dono do bar Tava quase fechando Meus amigos também foram embora E eu aqui Com tanta esperança Ela me liguei pra acabar com o meu sofrer Só tá sem meu coração Volta a bater tranquilo E a vida que eu tô levando Não desejo a ninguém E noite e dia vai Esquecer não consigo Meu orgulho é menor que o outro da bovada Já virou rotina Eu liga E quando eu liguei Ela não atende Eu me acabo Eu me acabo de beber Faço mensagem e ela não responde Eu me acabo Eu me acabo de beber Toca C&G Fernando Cid Volta pra descer J.R.J. Recicla a gente a J.R.J. Toca Juca C.D. Bora Fábio do Paraná Meu parceiro forte C.R.A.S. Acessora do Caceno e Guatu Para Black CD Ardol do CD E J.R.D. 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 J.R.T. Amorim Forte C.D. Do dono do parque Já tá quase fechando Meus amigos também foram embora E J.R.D. We 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 Legenda Adriana Zanotto